Enquanto alguns estandes do mutirão ainda estavam sendo montados, outros já funcionavam a todo vapor na tarde desta sexta-feira. Bianca aproveitou para fazer exame oftalmológico. Para fazer um exame desse daí, a gente tem que deslocar para o centro, para fazer. Tem muitas vezes que a condição da gente não dá. Aí tem que ir de transporte e aí complica. E aí como hoje está no terreiro da nossa casa, a gente veio aproveitar. Muito bom. Diversas outras consultas e exames estão incluídos na programação. Tudo de graça. Oftalmologia, temos urologia, temos ultrassom e no caso de agendamento também temos aqui as unidades que fazem os agendamentos nas nossas unidades ambulatoriais. Não precisa pegar senha, demanda espontânea. Todos os serviços têm metade com agendamento, mas metade de todas as consultas são de demanda espontânea. Nós não vamos exigir nenhum tipo de agendamento prévio. A novidade é a carreta do coração, que identifica na hora o risco cardiovascular do paciente. Nós vamos fazer toda a avaliação. É feito pressão arterial, pulso, saturação. São feitas várias perguntas e ao final você tem exatamente qual é o seu risco de saúde. Então, mesmo antes de sentir algum sintoma, nós vamos estabelecer que você pode sim ser encaminhado depois daqui a uma consulta com especialista. Além da saúde, o mutirão da Prefeitura de Goiânia também realiza atendimentos do Cine Móvel, Procon, Habitação, Segunda Via de Documentos e muito mais. São 150 serviços no total. Os trabalhos continuam neste sábado, das 8 horas da manhã às 5 da tarde e no domingo, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Praça Geórgio Washington.